Imagina que você foi levado a julgamento por algo que é acreditar-se ter feito de bom. Como você reagiria? Será que você mentiria sobre o que tinha feito ou ia até o fim com suas convicções? É sobre isso que vamos falar hoje no nosso episódio de Estudos Fundamentais de Filosofia, a Apologia de Sócrates, escrito por Platão. Gente, oi gente, bem-vindos ao Luftballon. Eu sou o Bruno Neto e você está a bordo do nosso balão de ideias. No vídeo de hoje vamos estudar um texto importantíssimo do filósofo Platão que ao mesmo tempo faz o papel de apresentar para nós quem é esse Sócrates, seu mestre, seu tutor na filosofia e ao mesmo tempo de discutir alguns conceitos muito básicos em filosofia como o conceito de verdade, o conceito de justiça e muito mais o conceito de coerência entre discurso e vida. Se você se interessa por esse tema, antes de prosseguirmos, vou te pedir que você curta o vídeo, inscreva-se aqui no canal se você é novo, não esqueça de também clicar no sininho que aparece do lado do botão de inscrições e no final do vídeo dê o seu feedback aqui para a gente nos comentários, tá bom? O texto Apologia de Sócrates é um texto fundamental para estudar a filosofia. Primeiro porque é sobre um filósofo muito importante para a filosofia a ponto de dividi-la em duas, antes dele e depois dele, Sócrates. Segundo porque é um texto curto, mas que tem ensinamentos muito profundos. O livro remonta ao julgamento de Sócrates e também a sua defesa, por isso chama-se Apologia, diante de seus acusadores. Nós vamos aqui então recolocar as peças do tabuleiro para entender como funcionou esse julgamento. De um lado então estava Sócrates, ali entre aqueles que assistiam estavam muitos dos seus discípulos, mas também estavam os jurados daquele processo, os juízes que também não foram citados aqui no escrito de Platão e também os seus acusadores. Quem eram os seus acusadores? Primeiro, Meleto. Meleto era um poeta trágico, ele estava ali representando os poetas e os advintos. Segundo, Lincoln, que era um retórico, estava ali representando os oradores e os professores. E terceiro, Ânito, que representava a classe de comerciantes e industriais e também a classe de políticos, porque ele era também um político. Por mais que tivesse três acusadores, durante todo o processo de julgamento de Sócrates, o que mais fala com ele, o que mais apresenta acusações a ele é Meleto. Mas, nas entrelinhas do texto, Sócrates deixa a entender que a cabeça daquela acusação era Ânito, que manipulava, assim como o manipulador as suas marionetes, manipulava também Meleto a falar por ele. Então, quais eram as acusações contra Sócrates? São três. Primeiro, ele era acusado de corromper a juventude com seus discursos. Segundo, ele era acusado de falar contra os deuses gregos e até por vezes se apresentar como um ateu, aquele que não acreditava nos deuses. E terceiro, ele era acusado de propor uma nova religião ou até mesmo novos deuses aos gregos. Nesse sentido, também, podemos até aqui acrescentar uma quarta acusação que aparece também durante o diálogo, que é a acusação de ser um sofista, de transformar argumentos mais fortes em argumentos mais fracos. Mas esse era mais ou menos o método que ele utilizava, segundo os seus acusadores, para chegar até os três objetivos dele, que era corromper a juventude, que era instaurar uma nova religião ou até mesmo falar mal dos deuses gregos já instaurados. O texto de Platão está dividido em três partes. A primeira parte é a defesa. O momento em que Sócrates é convidado a falar, a se defender diante daquelas acusações que lhe foram apresentadas. A segunda parte, à medida que o texto vai avançando, o julgamento vai avançando, é o momento em que está próximo de Sócrates ser condenado e então se discute sobre as possíveis penas de seu crime. E no terceiro momento, o momento em que ele já foi condenado, e aqui cuidado, spoiler, ele é condenado à morte. E é o momento em que Sócrates começa a discursar sobre os elementos da morte e da vida e quais são as interpretações que seriam viáveis em relação a esses dois momentos da existência. O primeiro argumento que Sócrates vai combater é o de que ele corrompia os jovens. E para isso ele vai perguntar para Meleto, bom, se eu corrompo os jovens, então o que melhora os jovens? O que educa os jovens? E aí Meleto vai titubear, o que vai levar, inclusive, Sócrates a pensar que Meleto não estava ali nem um pouco preocupado com a educação dos jovens, mas sim em punir, em condenar Sócrates. Mas depois de certo momento de titubeio, o Meleto vai responder, bom, as leis melhoram os jovens. E aí Sócrates vai dizer, tá bom, as leis melhoram, mas eu estou perguntando quem? Quem melhora? Quem faz essa facilitação de melhorar os jovens? E aí Meleto vai responder, bom, se é as leis, então os juízes. E Sócrates vai continuar conversando com ele, dizendo o seguinte, os juízes, mas também os magistrados? Meleto vai dizer, sim, mas também as pessoas que estão aqui presentes, que vão me julgar, que vão votar a favor ou contra a minha argumentação? E aí o Meleto vai dizer, claro, todas as pessoas que participam do processo jurídico, desde os beijos que fazem as leis, até os que julgam as leis, são aqueles que melhoram os jovens. E aí Sócrates vai dizer o seguinte, bom, então pelo jeito, nesse momento, todos que estão aqui presentes podem melhorar os jovens, de menos eu. Bom, e em força de números, então tem mais possibilidade de vocês melhorarem os jovens do que eu estragar. Mas talvez não seria o contrário? Vamos pensar, então, a maneira com que Sócrates pergunta. Sócrates faz a seguinte pergunta, vamos pensar nos cavalos. Quem que adestra os cavalos? Uma grande maioria das pessoas que os monta, ou a minoria que é capaz de adestrar esses cavalos? E aí Meleto percebe a armadilha em que entrou e responde, claro que é uma minoria que melhora os cavalos. E aí Sócrates deixa entender que, na verdade, quem melhora os jovens é uma minoria, no caso ele, e não todos aqueles que o acusavam. Porque se assim o fosse, não precisaria de existir, entre aspas, adestradores de cavalos, uma vez que todos eram capazes de fazer esse serviço. A segunda questão que Sócrates vai debater é que, por um lado, eles o colocam como ateu e, por outros, como um fundador de uma nova crença, de uma nova religião. Primeiro ele vai dizer o seguinte, eu não sou ateu, porque o meu mandado aqui, inclusive, de seguir as minhas instruções aqui na cidade e atendendo a maneira com que eu abordo as pessoas, é o mandado vindo dos deuses, inclusive de Apolo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, no momento em que eu explicar sobre o oráculo de Delfos. Bom, então não sou ateu, mas se sou acusado de falar mal dos deuses e, ao mesmo tempo, de ensinar para essas juventudes a presença dos demônios, dos daimons, eu não sou, então, aquele que vai ensinar o ateísmo. Porque se eu ensino que demônios não existem, é impossível os demônios existirem, se assim também os deuses não existirem. Porque na crença dos gregos, na mitologia grega, os demônios, os daimons, eram filhos bastardos de deuses com ninfas e espíritos mitológicos. Outro argumento dentro dessa acusação era o de que Sócrates falava que a lua era uma pedra e o sol era uma estrela. E assim confundia a cabeça dos jovens, dizendo que aqueles elementos eram naturais e não divinos como acreditava a mitologia. Só que você vai dizer o seguinte, bom, esse argumento, meu leto, não é meu. Você pode encontrar esse argumento bem antes de mim, num livro de fácil acesso vendido aí nas praças, do Anaxágoras. Você precisa, então, acusar Anaxágoras e não a mim. Você está acusando a pessoa errada. E aí o julgamento vai se seguindo, ficando meio acalorado, a ponto de quase me leto dizer, bom, mas se todo mundo aqui está te acusando, quem está errado é você, Sócrates. Deve ter alguma coisa errada que você está fazendo. Todas as pessoas estão aqui com algo contra você. Daí Sócrates vai se explicar por que muitas pessoas tinham algo contra ele, uma vez que ele não tinha feito absolutamente nada contra elas, mas com uma maneira com que elas pensavam. Daí que ele vai contar que ele agia daquela maneira, argumentando com as pessoas, questionando, usando até mesmo de ironia, aquilo que a gente chama de método socrático, para alcançar a maieutica. É por isso, então, que Sócrates vai contar essa história. Querofonte, que era um amigo de Sócrates desde a infância, foi a Delfos visitar o oráculo e fazer-lhe perguntas. Lá havia uma pitonisa, uma sacerdotisa, que respondia pelos deuses, e assim o amigo dele perguntou a essa sacerdotisa, a essa pitonisa, qual é a pessoa mais sábia da Grécia? Ela vai até dizer que outros poetas trágicos eram um pouco sábios, mas o mais sábio de todos, ela vai dizer, era Sócrates. Assustado com a resposta, e até admirado com a pessoa de Sócrates ser amigo dele, o mais sábio da Grécia, ele volta correndo para Atenas e diz a Sócrates que ele ouviu isso da pitonisa. Sócrates, muito admirado, não vai entender por que ele era sábio. E aí ele começa a procurar pessoas que ele considerava sábias para comparar aquilo que ele sabia ou não sabia com o que as pessoas previamente sabiam. Então, se ele queria saber algo sobre a justiça, ele ia até os magistrados. Se ele queria saber algo sobre a beleza, sobre o belo, ele ia até os artistas. E assim Sócrates foi começando essa sua saga de ir até as pessoas para ver se ele era realmente sábio ou se a sacerdotisa estava enganada quanto ao seu oráculo. Desses grupos que Sócrates procurou, três eram os principais e ali estavam acusando ele. Primeiro, os políticos. Foi quando Sócrates percebeu que, ao procurar aqueles que tinham mais fama, ele percebia que eles eram incertos e inseguros do que sabiam. E ao procurar os políticos que tinham menos fama, por admitirem que estavam ainda aprendendo muita coisa, Sócrates reconheceu nele sabedoria. O segundo grupo que Sócrates procurou foi o grupo de poetas e artistas. Esses reconheciam que aquilo que eles faziam não provia da sabedoria deles, mas sim de uma espécie de sopro dos deuses, de uma inspiração divina. Então Sócrates reconheceu que realmente eles não eram sábios. Sábios eram os deuses que inspiravam os artistas. E o terceiro grupo que Sócrates procurou, que também acusava ele nesse momento, era o grupo de artesãos. E aí, quando procuravam os artesãos, Sócrates reconhecia que eles sabiam muito sim, mas somente sobre a técnica que eles aplicavam sobre a matéria-prima que eles trabalhavam. Então a sabedoria desses artesãos eram limitadas. Outros grupos que Sócrates também irritou, por causa desse processo que ele empreendeu, foi o grupo dos sofistas, porque Sócrates, de certa maneira, exercia uma certa influência sobre os jovens de ensino, coisa que os sofistas também faziam, só que de outra maneira. O problema é que Sócrates não cobrava. E aí os sofistas ficavam bem perto da vida, porque Sócrates fazia um trabalho muito bom, só que de graça. O outro grupo também que Sócrates incomodava eram os sacerdotes. E aqui os motivos são bem claros, né? Porque ele falava contra os deuses. Era o que eu acabei de dizer, que agora fazia parte da acusação principal de Sócrates aqui nesse momento. Depois de toda essa parte de argumentação contra as suas acusações, Sócrates percebeu que não havia uma maneira de convencer as pessoas de que ele estava certo, de que ele estava falando a verdade. Então ele começa a trabalhar com a ideia de que ele sofreria algumas penas se assim fosse condenado. Aqui são cinco as possíveis penas que ele poderia sofrer. Primeira delas, poderia ser convidado a parar de ensinar, calar a boca, não conversar mais com os jovens e ficar mais caladinho, mais quietinho na dele, né? Ele vai dizer o seguinte, bom, se eu fizer isso, eu estaria inclusive obedecendo a ordem dos próprios deuses que me ordenaram, que me mandaram a fazer isso. E eu não posso calar a minha voz uma vez que ela está levando tantas pessoas a conhecer a verdade. Isso seria inclusive contra os meus princípios. A segunda pena possível seria de exilar-se, ir para outras cidades. Sócrates vai dizer o seguinte, primeiro, eu não me daria muito bem em outras cidades, porque se aqui, com os meus conterrâneos, eu já estou tendo problema pela maneira com que eu ajo, imagina com pessoas que não me conhecem, que vão me estranhar, a minha presença na cidade deles, lembrando que os gregos, eles não lidam muito bem com a presença de um estrangeiro nas cidades, e ele vai dizer também o seguinte, se eu viver assim, mudando de cidade em cidade, fugindo dos meus opositores, eu vou estar me condenando à morte, porque se eu sou velho, uma vez eu já tenho 70 anos. A terceira pena seria pagar uma multa, Sócrates vai dizer o seguinte, ó, eu não tenho dinheiro porque eu não cobro pelos meus processos dialéticos. Então, eu não tenho dinheiro. mesmo que se as pessoas que são os meus discípulos aqui, juntassem um dinheiro para que eu fosse libertado, o máximo que eu conseguiria era umas 30 moedas de prata, e vocês não aceitariam. Então, também, essa pena não valeria a pena. Uma quarta pena seria Sócrates apelar para a parte emocional, sabe, levar os filhos, a mulher, dizer que ele não poderia ser condenado, porque ele tinha uma família para cuidar, que ele tinha filhos para criar. Ah, isso Sócrates vai dizer o seguinte, eu não posso fazer isso, porque eu estaria indo contra o próprio funcionamento aqui da justiça ateniense. Eu estaria apelando para argumentos emocionais, que seria uma espécie de argumentos falaciosos, levando a acreditar que as pessoas devem me perdoar, porque eu tenho uma família, sendo que o que eu estou sendo acusado aqui não tem nada a ver com a minha família. Não é lógico, não é coerente eu apelar para o emocional quando eu devo vencer esse debate pelo lógico, pela minha consciência da verdade. E a última pena aqui, a quinta pena seria realmente condenação à morte. E aí ele vai dizer, bom, vocês acham, se vocês acham que essa é a melhor condição para que eu seja punido, então que assim seja feito, porque eu não vou voltar atrás do que eu disse. E ao mesmo tempo, se eu aceitar uma dessas outras condenações, eu estaria admitindo a minha culpa, o meu erro, coisa que não é verdade. Então, sigam vocês aí com a minha condenação à morte. Já na última parte do livro, o momento em que dá-se a condenação de Sócrates à morte, é quando ele começa, então, a falar um pouco sobre o que ele entende por morte e por vida. Duas tragédias podem alcançar as pessoas enquanto vivas. A primeira é a tragédia de ser alcançado pela morte, de findar-se a sua existência, de separar a alma do corpo. E a segunda tragédia seria a tragédia de alcançar aquela pessoa a malvadez, o mal, a maldade do espírito, a maldade da alma. Sócrates vai dizer o seguinte, eu prefiro ser alcançado, então, pela morte, do que pela malvadez. Vocês aí que estão me condenando, já foram alcançados pela malvadez. Eu prefiro ser alcançado pela morte, mesmo porque, se assim o dizem, que, primeiro, a morte é um descanso para as pessoas, como uma espécie de sono eterno, não há mal nenhum nisso. E se, por outro lado, a morte vai me condenar a ir para o Hades e encontrar lá todas as pessoas que também já morreram, isso não seria o mal, porque eu poderia continuar lá no Hades, junto às pessoas que morreram, o mesmo ofício que eu fiz aqui na Terra enquanto vivo. Poderia, inclusive, lá, na morte, argumentar e conversar com pessoas muito famosas, muito inteligentes, e até mesmo pessoas de muito reconhecimento nas áreas das artes, do pensamento, do juízo, sobre o que é a verdade e eu estaria fazendo o meu papel tanto aqui quanto lá. Então, a morte, para mim, não é um mal. Então, ele vai dizer essa frase que ficou aqui marcada na Apologia de Sócrates. E aí, gostou do vídeo de hoje? Dá aqui nos comentários a sugestão de quais obras da filosofia você quer que eu comente aqui no canal. Vamos conversar. É isso por hoje e até a próxima! E aí, gostou do vídeo de hoje?